Fala aí rapaziada, estamos aí trabalhando mais uma fase do Dark Spider, estou aqui agora preparando as pedaleiras de embreagem e freio, dando um tratinho aqui, então rapaziada, é isso aí, mais uma fase aí, preciclo Dark Spider do meu amigo Evandro, então o que nós estamos fazendo nessa fase rapaziada, nessa fase aqui eu fiz aqui o painel de controle, aonde vai ficar a chave liga-desliga e os botões ali para poder acender alerta, farol auxiliares, LED e algo mais, então está ali, já fiz ali em lata, fiz uma caixinha em lata, já botei ela ali para depois ela vai ser arrebitada ali na hora de finalizar a elétrica e estou preparando ali agora, deixa eu ver o que eu fiz mais aqui, ah fiz também, já fiz aqui o suporte para a caixa de fusível relé, vai ficar aqui debaixo do banco, porque ela é parafusada aqui, porque caso precise tirar a traseira, vai ser desparafusado o suporte, a caixa de fusível fica aqui e a gente consegue tirar toda a traseira, coloquei também aqui o suporte de placa, é um suporte em alumínio com LED, eu tentei colocar ele o mais baixo possível para não esconder a polia lá, também está saindo, e aqui no torno, eu estou tornando aqui as pedaleiras, que vão substituir essa aqui, essa aqui é uma pedaleira de carro e vai passar a ser redonda, eu vou fazer uma pedaleira toda nova, haste, completo e vou mandar para pintura eletrostática, onde vai ser pintado no microtexturizado, então vai entrar as duas aqui e estamos indo rapaziada, falta pouco, está quase pronto, a parte de construção agora só está faltando, o painel de comando já está ali, vou fazer as pedaleiras e depois fixar as duas terras de aranha lateral, fazer o suporte, o suporte do bagageiro para onde vai ser parafusado ou arrebitado, ainda vou decidir isso e aí partimos para a pintura, valeu rapaziada? É aquele negócio, eu não tenho muita coisa para mostrar para vocês, mas estou trabalhando, o mistério também já tem umas novidades no mistério, vamos ver o mistério? Depois eu faço um vídeo só falando do mistério, mas a pedaleira está aí, a outra está aqui para mim poder tornear ela também, aí eu vou fazer aqui uns frisos aqui para ficar um detalhe né? Ficar bacaninha e vamos lá no mistério, mistério é um mistério, deixa eu ver o que que eu tenho no mistério aqui, rapaziada, estamos aí, chegou um quadriciclo aqui para mim poder mexer que ele não está funcionando, algum problema aí de arranque, de elétrica, mecânica, vamos ver se eu consigo botar isso aqui para funcionar, aqui no mistério rapaziada, o que acontece? Eu estava quebrando, eu quebrei essa lanterninha aqui duas vezes, porque eu distraio, aí eu boto a mão aqui assim por algum motivo e acabo quebrando ela, já quebrei duas vezes aqui o suporte dela, então resolvi fazer uma capa de acrílico transparente para fazer uma proteção. Eu achei que não ficou feio não, fiz hoje isso, cortei ali no meu irmão, no laser, eu queria fazer um acrílico mais grosso, para ficar uma coisa bruta, um acrílico de 5mm, mas infelizmente o acrílico que eu tinha era esse, de 3mm, então foi um protótipo, vamos dizer assim, mas deu uma proteção aí e agora, sempre quando eu for botar a mão aqui assim, aí eu vou encostar primeiro aqui no acrílico, vou lembrar, pô, não apoia aqui, às vezes até para empurrar o triciclo para frente, às vezes eu ia fazer assim, eu meti a mão aqui e empurrava. Outra coisa nova também, que eu estava há um tempão para fazer no mistério e eu fiz agora, que foi adesivar a roda dianteira, no mesmo padrão da roda traseira, com aquelas três faixazinhas vermelhas e o riquel ali também na roda em branco e vermelho. Já está aí com o novo pneu, o pneu Michelin, que vocês viram aí que eu tinha comprado e já está no mistério. Então é isso aí, rapaziada, vamos continuar, muito trabalho, o mistério está aí, eu botei uma gradezinha aqui que tinha um gato andando por aí para ver se o gato para de subir em cima do triciclo e está indo. Aqui é a capinha que vocês já viram, falta eu também ainda maçar ela, pintar, mas é muita coisa para fazer, rapaziada. Aqui já estão também aqui, ó. Aqui, ele está nesse tom aqui, é só porque eu fui dando tinta, 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 mas vai ficar no prata, tá, rapaziada. Eu já pintei isso de preto, de cinza, de vermelho, de amarelo, é só estou dando camadas de tinta para poder tirar os defeitos. Aí ele vai ficando grosso, depois dou uma lixinha d'água e no final eu vou pintar de prata. Tá, isso aí são as calotinhas do mistério também. Então é isso aí, rapaziada, vou continuar fazendo lá e vamos ver se eu consigo mostrar nesse vídeo ainda as pedaleiras prontas. Valeu! Então é isso aí, rapaziada, estamos de volta. Para vocês é segundos, né? Mas foi algumas horas e agora estamos voltando. Então eu tinha mostrado para vocês que eu estava aqui, né, fazendo, eu tornei essas peças aqui para poder fazer o pedal. Então, esse aqui é o antigo pedal de embreagem. Vamos ver como é que ficou o pedal de embreagem agora. Mostrei para vocês, né, que eu já botei a placa. Acredito que sim, nem sei se eu mostrei. É, a Raquel está ali confirmando que eu já mostrei. É, então tá aqui, rapaziada. Fiz o primeiro, o pedal da embreagem, né, já escureceu lá fora. Esse aqui era o antigo pedal da embreagem e agora o novo pedal da embreagem. Vou fazer um teste ali para a gente ver como é que ficou. Então, ainda vou fazer o do freio do outro lado. Amanhã eu vou fazer isso aí. Então, aqui, ó, tá? Pedal de embreagem. Tanto se você engatar o calcanhar aqui, ó, ele funciona bem. Ou pode ser na ponta do pé também, tá? O calcanhar encaixa lá embaixo, ó. E tem um pedal de embreagem aí. Legal. Ficou numa altura boa. Uma alavanca também, ó. Não faço muita força. Tá no esquema. E agora daqui é dar uma esmerilhada, sacar ele, mandar para a pintura eletrostática. Eu vou fazer o do freio do lado de cá igual, tá? O do freio aqui, ó. Eu vou fazer igual lá. E o do acelerador, eu vou só dar uma modificada um pouquinho, mas ele vai ficar pequenininho porque o do acelerador funciona legal ali. Então, estamos aí, finalizado aí o pedal de embreagem. E na próxima fase tem mais, rapaziada. Então, né, mostrei para vocês que nessa fase aí o que que foi feito. Pedal da embreagem, a caixa aqui de comandos do lado de cá, né? Chave de ignição, provavelmente aqui o último aqui vai ser alerta, aqui farol de milha lateral, LED e ainda tem um sobrando aí que eu ainda não sei o que vai ser. Se ele ficar sobrando, ele fica sobrando para um próximo acessório. Caixa de fusível relé e suporte de placa. Então, tá quase, quase, quase finalizando. Só tá faltando agora o pedal do freio. Prender essas latas aqui, né? Essas terras de aranha, prender as terras de aranha aqui dos dois lados. Eu botei braçadeiras aqui para ela ficar fixa no lugar para eu poder fazer os suportes e prender aqui o bagageiro. Então, é isso aí, rapaziada. Essa aí é mais uma fase do trecirco Dark Spider. E vem comigo, vem comigo, rapaziada. Que a Raquel hoje tá nos trabalhos. Ela tá organizando nossos troféus aí de nossas viagens. Depois eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês aí, né? Que ainda tem muita coisa aqui, ó. Que tá aqui dentro das caixas, que tava guardado. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Raquel tá organizando aí. Vou mostrar aqui só um pouquinho para vocês, rapaziada. Tá? A gente tem coisas antigas aí, ó. Tá? Esse aqui, ó. Gaúcho Trikes. Rapaz, esse aqui é de 2013. Pô, evento muito bom. Recomendo vocês ir no evento do Gaúcho Trikes. A gente tem aí Cortel Negro. Ó, terceiro aniversário do Cortel Negro. Temos aqui São Fidelis. Ó, mais aqui, sexto aniversário do Gaúcho Trikes. A gente tem aqui, ó. Itapira, abril de 2011. Também foi um evento muito bom esse motorhawk. Muito legal esse evento. A gente tem Tricustum aqui. Oitavo Tricustum. Temos mais o que aí? Boomerang, Boomerang. Temos aqui Amante da Liberdade de 2011. Bangu, Rio de Janeiro. Rio das Ostras. Temos aqui, ó. Esse aqui foi o de 2011. Tá? O evento lá de Ostra Cycle. Temos aqui atrás, ó. Encontro de 2010. Sumidouro. Temos alguns aqui bacana. Ó. Sétimo Motofest Teresópolis. 2010. Então, rapaziada, a gente já rodou muito por aí. E aí, a gente vem aqui pra baixo, ó. Mais Rio das Ostras. Crânio de Aço. Rio de Janeiro. Temos aí, ó. Cara, tem muita coisa bacana, ó. Ossos quebrados. Búzios. Falcões. Falcões. Aqui, ó. Falcões de 2012. Volta Redonda. Outro evento muito legal. Não perco ele. Muito bom. Ó. Outro Falcões. E vamos lá. Temos aqui, ó. 2013. Guerreiros da Serra. Quarto aniversário. Aqui, ó. Ostra Cycle 2014. E vai embora, rapaziada. Temos aqui ainda alguns certificados. Pirata de Angra. Motoclube. E vai aí. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, rapaziada. Depois a gente vai fazer Salão Bike Show. Esse aqui do Salão Bike Show é de 2013. E esse ali atrás eu tenho que ver. Então, rapaziada, depois eu faço aí mostrando pra vocês aí. Temos o Kadosh, ó. Aniversário. Quinto aniversário do Kadosh. Rio de Janeiro. Um evento também muito legal. Recomendo aí, Kadosh. O pessoal lá é muito. Gente boa. Um abraço aí, Zé Antônio. Ele lá roda muito de triciclo, Zé Antônio. Então, é isso aí, rapaziada. Um abraço. Vamos que vamos. A gente tá organizando aqui. Acabando aqui com o negócio de gráfica, de brinde. E em breve. Em breve, assim, muito longo. Vai tendo novidade aí no Motocerra. Que era o nosso motoclube. Mas agora, né? A gente baixou a bandeira aí do Motocerra. Esse aqui era um bloquinho que a gente fazia na época. Pra dar de brinde do Motocerra. Mas agora a gente é Riquel Custo. Valeu, rapaziada. Um abraço. Riquel Custo vai vir com novidades aí, hein? Esse ano aí promete. Valeu e vamos que vamos. Riquel Custo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho